Falei para vocês que era rápido, três minutos, só deu para eu encher ali a minha garrafinha de água, porque a gente não pode ficar sem beber uma aguinha, ainda mais a gente que está aqui o tempo todo falando, 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 então a garganta, não há garganta quem aguente, meu amigo, olha, a minha rotina é pesada de aula, e aí se o caba não lubrificar a garganta, meu irmão, fica complicado, não fica não? Eu se não tivesse o tempo todo bebendo água, minha garganta já tinha ido para o espaço faz tempo, muito tempo. Não sei se o Chico Chibata vai sextar daqui a pouco, mas a música é ideal para uma sexta-feira dessa, Reginaldo Rossi, Na Hora do Adeus. Na hora do adeus, você olhou para mim, e não acreditou, ao ver chegar o fim. Tentou me seduzir, chorando me abraçou, o corpo ofereceu, pediu e suplicou, me perguntou por quê, mas eu não respondi, só para não te ofender, disse adeus e saí, saí da tua vida de cabeça erguida, coisa que você não fez. Eu já chorei demais, e agora vem a sua vez, eu acho que vai ser melhor, melhor para os três. É, rapaz, meu amigo, dia de sexta com uma música dessa, e para completar uma novidade em Teresina, ainda está chovendo, é novidade, viu, que em Teresina o piauiense está tão desacostumado com chuva, que no dia que chove ele quer ficar logo em casa. Ô, rapaz, mas é tão bonzinha para o cara ficar, ora, rapaz, que ninguém praticamente não ouve falar em chuva, não vê chuva, né, e aí no dia que chove o cara quer logo aproveitar, é verdade, e numa sexta-feira dessa, fala sério, cara, se não é bom, é bom demais, na hora do adeus, olha só, galera, o modelo helicoidal do DNA, o modelo helicoidal para a molécula de DNA, é isso daí que você está vendo. Aí atrás, pessoal, nessa imagem de fundo, estão os dois carinhas aí, James Watson e Francis Crick, um dia teve um aluno que eu li bem rápido, o menino perguntou se era Francisquinho o nome do menino, do cara, ó, é não, meu patrão, Francis Crick, James Watson e Francis Crick, tá aí, ó, isso daí em 1953 eles propuseram o formato helicoidal para a molécula de DNA, é uma molécula que nós conhecemos hoje, nós sabemos que realmente ela tem esse padrão, né, esse padrão helicoidal aí, formato de hélice, dupla, né, que é, eles inclusive ganharam o prêmio Nobel por conta disso, o prêmio Nobel eles ganharam por conta disso daí, então assim, perceba aí que nós estamos falando de duas autoridades na área, né, esse do lado direito infelizmente já faleceu, é o Francis Crick, esse do lado esquerdo está bem velhinho, mas ainda está vivo, é o James Watson, James Watson, então o James Watson, ele, ele até, teve até uma, eu estava lendo outro dia sobre ele ter, infelizmente, ele sofreu um acidente de carro, e aí imagina, um acidente de carro para quem é novo já não é uma coisa boa, imagina para quem tem já uma certa idade, né, é bem complicado, é bem complicado mesmo, então, é, você vê que realmente é importantíssima a participação aí desses dois caras para o modelo do DNA, Watson and Crick, DNA model, modelo do DNA de Watson e Crick, tá aí, ó, então, segundo eles, a molécula do DNA é uma fita dupla, constituída por duas cadeias paralelas, que correm em direções opostas, é por isso que quando a gente está dando aula, a gente fala de três linhas, três linhas, cinco linhas, cinco linhas, três linhas, né, a gente fala muito sobre isso, bem bacana isso, então, se a gente observar o formato helicoidal da molécula de DNA, a gente vê que é extremamente interessante e a gente observa um outro ponto também, são fitas que a gente chama de cadeias paralelas, né, cadeias paralelas, né, são aí, portanto, estabelecidos, né, graças à afinidade química entre as bases adenina e guanina, tá bom? Muito bem, tá aí o emparelhamento delas, que eu citei para vocês, né, citosina e guanina aqui, ó, citosina e guanina aqui, se ligam, né, timina e adenina aqui, se ligam também. Bem, nós temos do lado esquerdo o fosfato, nós temos a desoxirribose, que é a pentose, e nós temos aqui, as bases nitrogenadas, tá aí, ó, então, nós temos isso se repetindo, e cada vez que se repete, esse nucleotídeo vai se repetindo, né, você tem a formação clássica de uma cadeia, que no caso é uma cadeia polinucleotídica. Então, a adenina emparelha-se de forma e forma ponto de hidrogênio com a timina, a guanina emparelha-se e forma ponto de hidrogênio com a citosina, nós já vimos isso, tá? Moléculas de RNA são geralmente formadas por cadeia única, que se enrola sobre si mesmo. Alguns vírus, no entanto, como o do mosaico do tabaco, isso aqui é uma exceção, tá, gente? Vírus, como, por exemplo, do mosaico do tabaco. Possuem RNA de dupla cadeia. Olha isso. RNA de dupla cadeia. Mas isso aqui, galera, é uma exceção. A regra não é essa. A regra é molécula de RNA de cadeia simples. Cadeia simples, essa é a regra. Não é a exceção, não. Tá bom? Não é a exceção, não. É a regra. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Lindo, lindo, lindo. Ficou bacana aí, hein? Bonitinho, né? As cores, bem, bem legais. Tá? Bem interessante isso daí. Bem bacana mesmo. Olha isso aí. Não é bacana? As cores ficaram bem bacanas, bem legalzinhas, né? Muito bem. Então, tá aí, ó. Olha as ligações aí que a gente tá vendo entre as moléculas, a molécula de DNA e de RNA. Olha aí. Tá legal isso daí? Tá, tá bom. A gente tá mostrando aí, aqui, ó. Sempre desse lado você tem o fosfato. Eu vou fazer aqui a... A relação aqui, ó. Isso aqui é o fosfato. Bota o nome. Fosfato. Vou colocar aqui, ó. Isso daqui é a pentose. Isso aqui, ó. É a pentose. E isso aqui que você tá vendo que tá representado pela adenina é a base nitrogenada. Tá lindo isso aí? Tá bonito. Tá muito bacana, gente. Muito, muito, muito bacana. Do lado direito, mesma coisa. Aqui você tem o fosfato. Aí, ó. Também você tem o fosfato. Deixa eu botar o nome aqui, ó. Fosfato. Aí. Tá vendo aí? Bacana? Fosfato. Aqui também é a pentose, ó. Bem legal, ó. Pentose. Aí. E aqui é a timina, base nitrogenada. Então, isso aqui, pessoal, se vocês estão vendo aí, repete o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo repetindo. Mesma coisa embaixo, com a guanina e com a citosina. Essa relaçãozinha aí é interessante. E aí eu quero destacar aqui uma coisa, ó. Ó aqui, ó. Que é pra destacar bem legal aqui, ó. Dupla ligação, tripla ligação. Tá aí. Dupla ligação lá em cima, tripla ligação aqui embaixo. Entre adenina e timina, dupla ligação. Entre guanina e citosina, tripla ligação. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Fácil. Bom, com relação à origem do RNA. Nós vimos que o RNA, ontem, a gente viu que o RNA tem origem a partir da molécula de DNA. Então, eu tô destacando isso aqui pra você, ó. O RNA tem origem a partir da molécula de DNA. O RNA tem origem a partir da molécula de DNA. Tá aí, ó. Beleza? Tá aí a origem deles. O RNA, você já sabe. Ele pega a partir de onde? Pega a partir do DNA. Tá certo? Sempre se forma a partir daí. Então, o RNA quem é? É o ácido ribonucleico. O ácido ribonucleico. Então, é uma molécula de cadeia simples que está apresentando uma estrutura primária semelhante ao DNA. Quando eu digo estrutura primária, eu tô me referindo a quê? Eu tô me referindo às mesmas composições. Pentose, fosfato e base nitrogenada. Mesma coisa. Não muda nada. Tá certo? Não muda absolutamente nada. Composição aí é a mesma. Vai mudar coisa nenhuma, gente. Pentose, fosfato e base. Mesma coisinha. Não muda nada. Tá bom? Muito bem. Agora sim. Nós vamos tratar um pouco sobre a síntese proteica. Gente, eu diria que a função mais básica de manutenção da vida é sintetizar a proteína. é a mais básica de todas. Então, eu posso dizer, sim, que toda proteína se forma nas células, sejam essas células as mais simples, seja essa célula a mais complexa. Não interessa. Não importa. Qualquer que seja ela, a mais simples ou a mais complexa, não interessa. Obrigatoriamente ela se forma aí. Professor, mas por que é tão importante formar a proteína? Porque a estrutura básica é a estrutura básica das nossas células. É proteína, cara. Não tem como ser menos do que isso. Proteína. Então, eu tenho o DNA, processo de transcrição, porque ele, a síntese proteica passa por duas etapas, transcrição e tradução, tá? Tá aqui, ó. Transcrição e tradução. Transcrição do lado esquerdo ocorre do DNA para o RNA. Ou seja, é um processo de quê? que ocorre no núcleo. E a tradução, que é de RNA para proteína, ocorre onde? No citoplasma. Então, meu amigo, se você observar aí, você vai ver claramente que se trata de um processo que ocorre em duas etapas. a transcrição tem que acontecer no núcleo, porque é lá que você encontra o material genético da célula e a tradução no citoplasma, porque os ribossomos que fazem a leitura estão lá no citoplasma. E aí, meu irmão, você tem a formação de, ó, milhares de proteínas. Milhares de proteínas. Milhares de proteínas se formando a partir daí. São proteínas que se formam pela união, pelo aglomerado, pela junção dos aminoácidos. Os proteínas se formam daí. junção aí de vários aminoácidos é que vão formar essas proteínas as mais diferentes possíveis. Está aí, então, a síntese proteica mais uma vez eu mostrando. O processo de transcrição que se passa no núcleo e o processo de tradução que se passa no citoplasma. Pronto. está aí os dois casos. Olha aí algumas características do código genético que nós vamos ver. Primeira, o código genético que é o que você está vendo aí na imagem da direita, ele é universal. Primeiro ponto. O nosso código genético ele é universal. Professor, o que significa um código genético universal? significa que esse código genético tem o mesmo padrão. não é que é o mesmo. Ele não é o mesmo. Mas ele tem o mesmo padrão o mesmo padrão para todos os indivíduos. O mesmo padrão para todos os indivíduos. Não é o mesmo código genético. Não dá para dizer isso. Ele não é igual. mas o padrão é o mesmo. Pentose, fosfato e base. Presente em todas as espécies até vírus se você considerar seja o material gené DNA ou RNA ele vai estar presente ali. todas sem exceção. É um código em trinca ele é lido de três em três nucleotídeos. O nucleotídeo é formado por uma pentose, o fosfato e uma base. Então, de três em três nucleotídeos ele faz essa leitura. Portanto, a gente diz que é um código em trinca. Tá? Nós dizemos que esse código genético é degenerado. Degenerado significa que você tem mais de um códon codificando o mesmo aminoácido. Isso é degenerado. E ele é lido sem interrupções. Ele é lido sem interrupções. Tá aí a transcrição, né? Que é o nome que se dá a formação de RNA a partir de uma fita de DNA. Portanto, é feita uma cópia. Ela obrigatoriamente ocorre no núcleo. Obrigatoriamente ocorre no núcleo. Tá? E a tradução que é a segunda parte do processo, a segunda etapa do processo, tá aqui, e ela vai acontecer no citoplasma. Olha aqui, ocorre no citoplasma. Ocorre no citoplasma e corresponde ao quê? A leitura que o ribossomo vai fazer desses códonos, né, que estão onde? No RNA mensageiro. Ele é feito pelo RNA transportador. Tá? E aí, professor, qual é a consequência disso? É que você tem os aminoácidos sendo trazidos para o local da síntese onde vai acontecer ali a formação da proteína. Aqui ele deu alguns exemplos, aqui, ó, metionina, se ligando com a isoleucina, com a serina, e aqui um stop códon, formando, portanto, uma cadeia polipeptídica. O que acontece durante a transcrição e a tradução? Olha aí, ó, o processo acontecendo. Não é? Olha aí o processo acontecendo. O ribossomo lendo o RNA mensageiro. Essa leitura está sendo feita e à medida em que ele está lendo essa, essa, à medida em que ele está fazendo essa leitura, você está trazendo aí o aminoácido até o local da síntese. Beleza? Aqui é só tabelas indicódas que você não precisa decorar isso daí, até porque se eu precisar disso na hora da prova, eu vou ter que fornecer para você. Meu amigo Isnaba Dornelis, volta para mim aqui, meu querido, só para mim, por favor, somente para mim. Bom, meus amigos, todas as vezes que a gente finaliza a parte teórica, a gente passa aí para as nossas questões. E eu sempre peço que você nos ajude, sempre, colocando aí qual é o gabarito. Professor, eu tenho vergonha, não tem problema. É melhor você errar aqui do que errar no dia da prova ou na prova do Enem. Tá bom? Então, não tem problema nenhum. Vem comigo, primeira questão na tela, por favor. Diz assim, a tradução gênica é o processo no qual ocorre a síntese de uma cadeia polipeptídica. Ele se inicia quando ocorre o emparelhamento de um RNA que transporta que transporta metionina com o códon de início de tradução localizado em um RNA mensageiro. Marca alternativa que indica corretamente o códon que marca o início da síntese. É o que a gente chama de start códon. Vou te dar dois minutos e eu volto na sequência comentando e dando o gabarito para você. Até já. Tchau. 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 Tá aí. Agora eu não tô vendo a participação do pessoal. Cadê o Chico Chibata que não tá botando a letra? Não é? Cadê o Gustavo? Cadê o pessoal de um Napoleão de Pajéu? Vamos lá, gente. Participar. Então, pessoal, quando a gente fala de códon de início, nós estamos falando do chamado start códon. o start códon é o códon de início. Então, gabarito, letra C de canal educação. Olha que questãozinha bacana essa daí. Na síntese proteica, observam-se os seguintes eventos. Eu coloquei três eventos aí pra você. Aí ele disse que num experimento de laboratório hipotético, realizou-se uma síntese proteica. Pra essa síntese proteica acontecer, eles utilizaram uma, pra poder acontecer, DNA de um gene humano. Ora, o DNA de um gene humano, eu vou, o DNA eu tiro lá do gene, o gene é quem sintetiza a proteína. DNA transportador de ovelha, aminoácido de correlho, olha o que ele está dizendo aí, gente, ó. E, ao final, o experimento obter-se de uma proteína de quê? Ele quer saber exatamente isso. Essa proteína aí era de quê? Hã? Dois minutos e eu volto e explico por que que a resposta é essa. Até já. tchau. 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 Então, olha só, galera. Maria professora, parece que está querendo fazer aqui um Frankenstein, é? Não, gente, na verdade, o que você tem que levar em consideração? Quem doou o DNA e quem foi que doou o DNA, não é? Quem doou o DNA foi a célula humana, DNA de um gene humano. Então, se é o DNA de um gene humano, evidentemente, quem doou o DNA é que vai ter a característica lá no final. Tranquilo, galera? Show? Lindo demais. Questão de número 3, já está aí na tela. Diz assim, ó. O processo de síntese de proteínas é denominado de tradução. E se baseia na união de aminoácidos a fim de se formar uma proteína. Qual tipo de RNA está envolvido nesse processo? Qual é o tipo de RNA envolvido nisso? Hã? Dois minutos e eu volto com o gabarito e o comentário. Até já. Tchau. 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 Beleza, galera. Está aí, então. Vamos lá. Vamos pegar aqui, então. Quando ele está pedindo para você aqui, qual é o tipo de RNA. Pessoal, uma síntese proteica, obrigatoriamente, envolve os três tipos de RNA. O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossônico. Obrigatoriamente. Então, gabarito, letra D de dado. Está certo? Letra D de dado. Questão de número 4. Essa é fácil. Você precisa só ter um pouquinho de atenção. A gente comentou essa questão ontem. Ontem, a Raíssa colocou letra D de dado ali. Muito bem, Raíssa. Então, diz assim, assinale a alternativa que contém as palavras que completam a frase abaixo. Existem aí cinco tipos principais de bases nitrogenadas e ele continua com a frase. E você vai ter que completar com guanina, timina. Aí vem purina e púrica, pirimidina e púrica. Você vai ter que fazer esse jogo aí. Tá bom? Dois minutinhos, galera. E eu volto já já trazendo o gabarito e o comentário para essa questão. Beleza? Até já. E aí E aí E aí Essa é tranquila porque ele fala adenina, alguma coisa. Citosina, alguma coisa e uracila. Ora, nós temos aí duas alguma coisa, né? Que tem que ser preenchida com guanina e timina. Ou com timina e guanina, não sei. Tanto faz. Mas a gente precisa saber qual é a sequência correta. Ora, ele diz assim, ó. As duas primeiras possuem duplanel. Se tem duplanel, então, nós estamos falando de bases púricas. Por quê? Porque possuem duplo anel. Por isso. Então, seria evidentemente como gabarito aqui. A letra A. Guanina, timina, purina e púrica. Então, vamos lá. Vamos para frente. Testes genéticos. A ciência antecipa a doença. Com o avanço no mapeamento de 100 mil genes dos 23 pares de cromossomos do núcleo da célula. O famoso PGH. Já é possível detectar por meio de exame de DNA a probabilidade de uma pessoa desenvolver doenças. Sabe-se que o citado mapeamento é feito a partir de conhecimento da sequência de bases do DNA. O esquema abaixo, que representa o pareamento típico de bases encontradas na molécula de DNA, é quem? Dica. Olha aí, por favor, quem está se ligando com quem. Que aí, tu mata a questão. Dois minutos e eu estou de volta. Até já. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto